Música Oh, sorrindo pra vida Certas minhas tortas fazem ver Toda a alegria que o samba me dá Um novo dia sempre está pra chegar Esqueça as mágoas da vida Sigo firme no meu caminhar Lindo a emoção de viver Lindo é sorrir e poder cantar Cantando espanto a tristeza Me permitindo sonhar Luz no meu caminho pra iluminar Um novo dia sempre está pra chegar Vou sorrindo pra vida Certas minhas tortas fazem ver Toda a alegria que o samba me dá Um novo dia sempre está pra chegar Por mais que eu tenha que chorar O sol chega ao amanhecer Dá luz pro meu viver Por mais que eu tenha que chorar O sol chega ao amanhecer Dá luz pro meu viver Vou sorrindo pra vida Certas minhas tortas fazem ver Toda a alegria que o samba me dá Um novo dia sempre está pra chegar Esqueça as mágoas da vida Sigo firme no meu caminhar Lindo a emoção de viver Lindo é sorrir e poder cantar Cantando espanto a tristeza Me permitindo sonhar Luz no meu caminho pra iluminar Um novo dia sempre está pra chegar Por mais que eu tenha que chorar O sol chega ao amanhecer Dá luz pro meu viver Por mais que eu tenha que chorar O sol chega ao amanhecer Dá luz pro meu viver Por mais que eu tenha que chorar O sol chega ao amanhecer Dá luz pro meu viver Por mais que eu tenha que chorar, o sol chega ao amanhecer Faz luz pro meu viver Por mais que eu tenha que chorar, o sol chega ao amanhecer Faz luz pro meu viver